Música Os torneios com a marca One Drop já são tradição na World Series of Poker. Com bains que vão de 1.111 a 1 milhão de dólares, para incentivar a doação de 1% dos prêmios em água, ele reúne as grandes estrelas do poker, como Phil Helmut, Daniel Negreano e Daniel Coleman. Seu idealizador, Guila Liberté, fundador do Cirque de Soleil, também sempre é visto pelas mesas. Esse ano o torneio terá inscrição de 111.111 dólares. E os nossos especialistas disseram quem chegará mais longe. Shuffleup and Deal. Ok, você já ficou sabendo como é o torneio One Drop desse ano, 111.111 dólares de bain. E aqui estão os nossos especialistas, eu pedi para o Gustavo mostrar os nossos especialistas. Vamos organizar o nosso Last Longer, valendo um boné ou uma camiseta. E se o cara cravar, vou mostrar o boné aqui, coisa bonita. E se o cara cravar, ganhar um boné e uma camiseta, eu vou começar aqui com o Marcinho Rodrigues. Quem que é o seu candidato? Stefan Tidwick. Stefan Tidwick, muito bem. Vou aqui para o Fábio Bozo. Paul Volpe. Paul Volpe, muito bem. O meu é Doug Polk. Doug Polk. Flávio Del Valle. Eric Saidel. Muito bem. Eu vou de Faraz Jacka. E agora vamos perguntar para o nosso cameraman, Gustavo, que também vai participar, afinal de contas. Nosso videomaker. Christoph Vogelsen. Christoph Vogelsen. Portanto, esses são os palpites da nossa equipe de especialistas. E a sorte está lançada. Quem será o grande campeão? Quem será que chega mais longe? Acompanhe. Muito bem, amigos do Grupo Super Poker. Depois do nosso Last Longer no One Drop, 111.111 dólares. Temos um vencedor. Eric Saidel é o único vivo no jogo, ainda tem a chance da cravada. Mas o Flávio Del Valle levou aqui o nosso boné do Brasil. Parabéns, hein? Muito obrigado. Sabe tudo de poker você. Claro, escolher os... Sempre os figurões não tem erro, né? Cravada não acerta. Muito bem, muito bem. E falando em cravada, ainda tem a chance da cravada para ganhar a camiseta. E mostrou que sabe tudo realmente, apesar do cabelinho e tudo mais. Sabe tudo de poker. Vai ter mais Last Longer e eu vou ganhar. Hashtag SPNWSOP. Parabéns, bigode. Obrigado.